Tem tanta gente boa por aí pedindo voto, cada um mais inocente e bem-intencionado que o outro. E agora, será que eu voto ou não? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ah, pessoal, que maravilha. Já está chegando a hora da gente se sentir cidadão de verdade. Eu já não vi a hora de poder participar desse show obrigatório da democracia brasileira. Mas que gracinha a nossa democracinha. Se você não sair de casa num domingo pra escolher o seu carrasco, você enfrentará vários problemas na sua vida. Que lindo ver meus representantes com tanto amor e dedicação, reunidos todos juntinhos e pensando no que eles podem fazer de melhor pra mim. Eles são tão bem-intencionados e sabem que seriam punidos se prejudicassem a população, não é mesmo? Ah, ainda bem que existem os políticos. Uma profissão importante para a organização de tudo que há ao nosso redor. Nada funcionaria sem eles. Eles trabalham tanto, atendem as demandas legítimas no mercado, resolvem tantos problemas, mas são tão injustiçados que tem gente que acha que político nem é profissão. Mas que absurdo. Se não fossem os políticos e todos os servidores públicos, especialmente os secretários, e toda essa gente importante do alto escalão, o que seria da nossa sociedade? Um bando de sangue, com certeza. Seria todos contra todos. O estado de natureza violento onde o mais forte oprime os demais. Pra que precisamos de armas se tem deputados e senadores que ganham seus 40 mil por mês e estão torcendo pelo nosso bem-estar, enquanto andam com vários seguranças armados? Ainda bem que existiram no Ocidente grandes filósofos, que pensaram num sistema que gera um ente mais forte para oprimir os demais. Assim, estamos protegidos dos indivíduos mais fortes que poderiam oprimir a todos. Genial. Imagina se a elite estatal já não fizesse isso com maestria. O desempregado Karl Marx já tinha dito que a história sempre evolui para condições cada vez melhores para o ser humano. Mas não consigo acreditar nisso. Se não fossem os políticos, nada de bom teria acontecido com nossa sociedade. Quem sabe a gente ainda seria nômade, caçadores e coletores. Quanta coisa o estado fez por nós. Ótimas estradas e ruas para nós passearmos. Prédios bonitos como verdadeiras catedrais quadradas. Praças tranquilas para descansar depois de um dia cansativo. Isso fora a saúde de alta qualidade, segurança pública que prende criminosos, educação de ponta, entretenimento de primeira e um sem fim de soluções inovadoras que só poderiam sair da mente de iluminados. Realmente, são pessoas à frente de seu tempo. Por isso, somos obrigados pela lei e pela força do estado a bancar seus salários pornográficos mais incontáveis penduricalhos e privilégios. E pensar que o problema todo era o regime monárquico, com reis e rainhas e suas famílias vivendo num luxo absurdo. Imagina se o presidente, pai dos pobres, seria louco de comprar um tapete de 114 mil reais, pisos por 156 mil reais e um sofá por 65 mil. Claro que isso não pode ser verdade. Pois o pai dos pobres nunca mentiria para seus servos pagadores de impostos. Ainda bem que são os melhores que chegam ao poder sempre. E ao contrário do que disse o mentiroso do Hayek na obra O Caminho da Servidão, os mais preparados verdadeiros reis filósofos interessados no bem comum são pessoas estudiosas, honestas e altruístas que desistem de suas vidas para resolver os problemas da nossa vida. Assim, a gente não tem que se preocupar com nada a não ser acordar cedo, trabalhar duro e pagar os devidos impostos a esses quase mártires da modernidade. Imagina se eles fossem oportunistas, demagogos, farsantes e psicopatas. Isso só pode ser uma neura daqueles libertários malucos e teóricos da conspiração. Realmente, essa extrema direita propaga muita mentira sobre os iluminados anjos que regem a nossa vida. Só há um probleminha no meio de tanta gente dedicada ao bem comum. Em quem eu poderia confiar meu voto? Em um mais honesto e benevolente que o outro? Fica até difícil de escolher. Bem, pessoal, era mais ou menos assim que fomos programados para pensar. E de maneira sincera, tentávamos escolher o melhor dentre os políticos. O mais preparado, o mais honesto, o que se comunicava melhor, o que nos era mais familiar. E votávamos, pensando que a nossa ação combinada traria melhorias para a vida de nossa sociedade. Mas não há nada mais cruel que a triste realidade. No longo prazo, a verdade sempre vence e a mentira se expõe. E toda essa balela que nos contam há gerações foi finalmente desmascarada graças à liberdade que a internet nos trouxe. Não há mais como empurrar para debaixo do tapete a sujeira que esse pessoal ligado ao Estado produz sem cessar. E como não há coisa pior do que mentir para si mesmo, nós mandamos um balde de pílulas vermelhas para dentro e aqui estamos a falar sobre esses assuntos. Quanto aos que ainda não acordaram desse sonho, há que se ter paciência e bondade. Lembre-se que há apenas pouco tempo você também defendia algum político de estimação. Não é com nenhum tipo de violência que vamos resolver esse assunto. O processo é gradual e lento e requer muita paciência e coragem. Hoje no Brasil, pessoas de bem, honestas e simples estão sacrificando suas liberdades para defender a verdade, seus princípios e valores e escancarar ao mundo o que está acontecendo sob o regime do amor. A grande mudança na sociedade requer desenvolvimento pessoal. Envolve vencer a si mesmo, vencer os vícios, fortalecer-se para depois enfrentar a vida, vencer os inimigos e dar uma banana ao Estado. Mas enfim, vamos à questão sobre votar e em quem votar. Fica claro desde já que essa é uma decisão personalíssima. Ou seja, só cabe ao indivíduo tomar tal atitude de ação ou passividade. Ou seja, a você e somente a você, cabe decidir votar ou não. E em quem votar, caso queira. E também deve ficar claro que independente de quem for alçado ao poder, este estará sujeito ao mesmo sistema e às mesmas regras burocráticas. Desta maneira, só se esperam mudanças dentro do sistema vigente, dentro do atual paradigma. Fugir disso nas atuais circunstâncias é algo muito improvável. Para efeito de comparação, vamos chamar o Estado moderno de Fusca e uma sociedade de leis privadas de foguetes. Pode parecer meio estranho, mas são máquinas que servem a um mesmo propósito, deslocamento no espaço. Mas que de tão diferentes, a comparação parece absurda. Pois é, é assim mesmo. Uma sociedade de leis privadas é um arranjo tão mais moderno, justo e eficiente de organização social, que sequer pode ser comparado com um Estado moderno, que não passa de um criador de injustiças. Se quiser saber mais sobre como funciona esse arranjo de sociedade de leis privadas, você pode procurar alguns livros como O Manifesto Libertário e Democracia ou Deus que Falhou, para entender os incentivos econômicos por trás desse modelo de sociedade. Tá, mas em quem eu voto? Ora, vote em quem você quiser, caramba. Como eu vou saber? Agora lembre-se que você está escolhendo o dono do chicote. Sempre vai ter chibatada e seu lombo com certeza vai doer. Mas a depender do algoz, você pode sangrar e até morrer. Então parece lógico que se eu vou apanhar, mas posso escolher o carrasco, que eu opte pelo que vai bater mais fraco. Ou você é algum tipo de masoquista? Ou tá afim de uma experiência lá, síndrome de Estocolmo? Há vários candidatos despontando o Brasil afora com visão de mundo mais liberal e conservadora. Alguns se classificando até mesmo como libertários. Aí, há que se investigar bem se dizem a verdade ou você confia em políticos. Claro que na campanha todos eles irão falar o que você quer ouvir. Afinal, vale tudo para receber votos. O que eles querem mesmo é o poder, o controle sobre sua vida. Mas novamente, é possível achar boas almas que compartilham dos mesmos princípios e valores que você. Mas é preciso separar o joio do trigo. Mas para além do Paulo Cogos e da Clara Kido, que já concorreram para deputados em São Paulo e Paraná, respectivamente, surgem outros como o Richard Hennington, em Belém, Leroy Grumbly, em Porto Velho e muitos outros. Talvez na sua cidade também haja alguém que compartilhe com nossa visão de mundo. Investigue. Esse é o melhor conselho que podemos dar. Esse pessoal vem com boas ideias no intuito de aliviar o julgo sobre nós. Se vão conseguir, é difícil saber. Mas bons resultados já são apresentados pelo deputado federal Marcel Van Hatten, pelo deputado Gilson Marques, pelo senador Cleitinho e por vários outros políticos brasileiros, além da revolução que o próprio Milley tem feito na Argentina. É verdade que tudo isso está no começo, mas pensando no longo prazo, quem sabe a chibatada vira só um tapa. Então não. Políticos não são todos iguais e parece um erro disseminar esse tipo de ideia. Felizmente há exceções. Concordamos que eles não vão resolver nossos problemas, mesmo se quisessem. Existe toda uma estrutura que faz parte do Estado brasileiro que impede que bons milagres aconteçam, com uma massiva diminuição de impostos, privatizações e fim de regulações no mercado. O governo e suas instituições só querem expandir de tamanho e arrecadar mais recursos do seu bolso. Mas se você não levantar cedo e lutar até a aurora, ninguém vai resolver suas batalhas. Realmente, há muitos argumentos em prol de se votar e, pelo contrário, em prol de não se votar também. O que defendemos aqui é justamente a liberdade de escolha. Mas lembre que há consequências. Então, pense se você vai votar ou não. Mas lembre-se, liberdade vem com responsabilidade. Na Venezuela, muito do aprofundamento da crise se deu quanto os isentões de lá se ausentarem da política para, em suas palavras, invalidar o processo. Resultado? O processo não foi invalidado. O ditador genocida Nicolás Maduro se afirmou ainda mais no poder e consolidou tentáculos por todos os lados, transformando-se num ditador imbatível. Portanto, o caso venezuelano já provou que ser isento é ser ingênuo e covarde. Isso não funciona na prática. Sejamos realistas. Nem Murray Rothbard, um dos principais libertários da modernidade, se isentou dessa decisão difícil e apoiou Bush pai no episódio em que se perguntava sobre onde estaria o botão para acabar com o Estado moderno. A verdade é que não há botão, nem decisão fácil a ser tomada. Esse jogo é para adultos e essa briga é de cachorro grande. Eu é que não quero sair mordido. Então, vou tratar de achar um totó que morda menos. Alguém viu um pet por aí? E para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo Ainda bem que o Paulo Cogos perdeu a eleição, aqui do canal. O link segue na descrição. Apesar desse título cheio de desfaçatez, a conclusão é o contrário do afirmado. Assista ao vídeo e depois me diga o que achou. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre e revisado por Historiador Libertário. Escreva artigos você também. Acesse visionlibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima.